Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como eu identifiquei esse erro na chamada de uma Procedure dentro do formulário aqui no INDEV e que não retornava nenhuma descrição de erro. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilha, deixe seu comentário e acesse informações complementares na descrição do vídeo. Vamos deixar ali também o link da WX Informática, que é o representante oficial dos produtos da PCSoft no Brasil. Bom, então eu estou aqui na tela e ele não retorna nenhuma descrição de erro. Vou mostrar aqui o código, o que ele retorna é essa, ele entra aqui. O hErrorInfo não vem nada, o hError também nada e o ErrorInfo também vem em branco. Então, e em que momento ele ocorre? Ele ocorre nessa chamada aqui, nessa Procedure minha aqui. Então eu vou mostrar, vou fazer um, tem um break ali e vou mostrar que um probleminha que eu gostei é achar o erro, porque ele não entrava na Procedure e já ia para a parte de erro, porque aqui em cima tem um exception, né? Então ele ia lá para baixo. Então aqui, se eu estou aqui nessa função e clico aqui para ele entrar na Procedure, ó, ele não entra e já vai para a parte de erro, tá vendo? Então, nem botando break lá ele parava, né? Vou continuar aqui, tá? Aí ele deu mensagem de erro de novo ali. Então o que que eu, como é que eu identifiquei o erro ali, né? Eu, vou pausar aqui, eu fiz um teste passando valores diretos aqui, né? Para o, eu fiz a chamada da Procedure e passando os valores que vinham nas variáveis, né? Em vez de, fiz assim, né? Então eu fiz aqui, aí eu botei o valor, né? Botei assim, fui preenchendo só com valores, sem variáveis, né? E daí inseriu, então eu, né, percebi que não era o erro na Procedure em si, e sim na, em alguma coisa aqui, né? Aí fui tirando algumas variáveis ali para ver onde estava o erro e identifiquei que o erro estava nessa aqui, né? No Combo Box. E daí foi que eu fui olhar o Combo Box aqui, ó, o que que ele tinha de diferente, né? Então eu entrei aqui no botão direito aqui, na Description dele. Vamos entrar aqui, ó. E aqui na parte de Conteúdo, ó, Content, aqui do lado do StoryItem, vai ter assim, ó, 4 Byte Unsigned Integer, né? E o que que acontece? Ele não, por ser um 4 Byte Integer, ele não, ele não, ele não tá indo nesse formato lá, ó, porque lá na, na, vamos entrar aqui na, aqui tá certo, ó. Aqui, ó, se a gente entrar, ó, essa variável é 4 Byte Inteiro, né? Então, como que eu fiz para resolver nesse caso ali? Nos campos EDTs ali não tem problema. Agora no Combo Box deu esse problema. Então, eu vou pegar a solução aqui do, do, na outra tela aqui que eu fiz, aqui que é, é o mesmo código, só para ficar igual, né? Ah, aqui, ó. Onde é que tá aqui? Aqui, ó. Ó, então isso aqui que eu fiz, ó. Agora eu vou, vou para aquele lá de novo ali, que é o, Pedidos Itens Salvar, aqui, ó. Então, eu criei uma variável do tipo 4 Bytes Inteiros, aqui, passando o valor que tá no Combo Box. E daí lá, quando ele chama aquela função, em vez de passar o Combo, eu passo essa variável. Ele tem essa questão, assim, de variáveis inteiras ter alguns tipos, né? Tem umas que são 8 Bytes, outras 4. Por exemplo, aqui, o código do produto é 8, né? E, só que ele tá num EDT ali, daí, no EDT, não deu essa, essa situação. Porque no EDT, eu até vou mostrar ali depois, ó. Agora eu vou mostrar aqui, funcionando. Depois eu vou mostrar ali no, no, que ele não tem essa, ele não aparece com, ó, esse, esse tamanho específico ali, do inteiro ali. Então, eu vou entrar aqui, ó, no Pedidos. De novo aqui, né? Então, E aqui, eu vou lançar um serviço ali, né? Lançar o serviço. E vou dar um OK. Ó, agora lançou, né? Tá vendo? Então, agora, não deu mais o erro. Deixa eu fechar aqui, e vou mostrar pra vocês ali, aquela questão ali do... Então, ele apareceu, que era 4 Bytes inteiro ali, né? No Combo. Mas no, por exemplo, aqui, ó, no número do pedido, que é um, que é um campo, tá vinculado a, a parte de, né? Tá linkado aqui com, com a tabela, ele não aparece, né? O que que ele é? Só aparece aqui essa máscara, enfim, né? E lá no, no Combo ele aparece. Então, por isso que, que eu tive que, então, criar essa variável, né? No mesmo formato, claro, da variável lá do, da Procedure, né? Essa variável é 4 Bytes, lá no, na chamada também, né? Então, assim foi que, que eu identifiquei a variável, né? Que tava dando, o problema, e fiz a correção. Certo, gente? Espero que tenha ajudado aí, quem, quem passar por uma situação como essa. Obrigado. Não deixe de acessar também as informações complementares aí na descrição do vídeo. Obrigado, até a próxima. Valeu.